Na tarde de quarta-feira, 26 de maio, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 35 processos. Dois advogados fizeram sustentações orais, Luciana Pereira e Pedro Paulo Toledo, que defendeu o município de Goiatuba. Os julgamentos foram transmitidos pelo canal do Tribunal no YouTube, onde podem ser revistos a qualquer momento. A sessão remota foi conduzida pelo presidente do Tribunal e CNPTC, conselheiro Joaquim de Castro, e contou com as presenças virtuais dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Valceno Obrás e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr., Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo, e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais do Tribunal e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.